Xiii Quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagadim Lagadim, lagadim Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagadim, lagadim Se você quiser pode dançar lagadim Lagadim, lagadim Vai no balanço do vento dançando gostosinho Lagadim, lagadim Até o chão, vá! Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Se prepare pra subir